O Vasco não tem um time para brigar contra o rebaixamento. Um onze inicial que tem Léo Jardim, João Vitor, Piton, Isforza, Paiei, Verrete, não pode se contentar com a briga contra o rebaixamento. Por diversas vezes, esse time já se mostrou competitivo com o Ramon Dias. E nesse momento não existe uma ideia de jogo estabelecida, o que naturalmente faz com que esses jogadores se tornem um grande bando em campo e o Cruz Maltino sofre a pressão de toda forma, sem conseguir levar perigo ao adversário. Léo Jardim é um dos melhores goleiros do país e não à toa foi convocado para a seleção brasileira recentemente. João Vitor, quando foi para a Europa, tinha sido considerado o melhor jogador do Corinthians naquela temporada. Isforza, os 23, acumula passagens pela seleção de base e olímpica também. Era o grande líder do New South Boys no último ano. Paiei, eu não preciso falar nada. Piton, apesar da fase ruim, continua tendo uma participação gigante nos jogos. Contra o Vitória, não errou nenhum passe durante os 90 minutos. Verrete é matador e um dos artilheiros do brasileiro, mesmo jogando nessa desordem. O que falta nesse momento é o treinador para organizar as ideias. As peças que complementam o 11 inicial também não deixam a desejar. E hoje temos um time para, no mínimo, brigar pelo meio de tabela. Com o psicológico fortalecido, esse Vasco foi capaz de fazer uma campanha de sétimo lugar no segundo turno do último ano. Mesmo correndo risco rodada após rodada e com a missão de não perder mais nenhum jogo. Quando tivemos um padrão com Ramon Dias, perdemos apenas sete jogos de 36 disputados. Até tudo desandar contra o Nova Iguaçu na semifinal do Carioca. A equipe é capaz de competir e com um treinador que saiba usar as peças, temos sim a possibilidade de fazer uma temporada um pouco mais tranquila do que tem sido. Léo e Michael na defesa não comprometem. PH, apesar da péssima fase, já se mostrou útil. E David no ataque tem sido uma peça importante. O Vasco é capaz de competir. Discurso de derrota não faz sentido se o mesmo time já se mostrou competitivo. Não é o que esperávamos para essa temporada. Mas também não é o desastre que tem pintado por aí.